Bom dia! Aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza, da Escola Municipal Ponte dos Jesuítas. Estou me encaminhando para a estrada de Santa Veridiana. E aí como eu falo, olha que beleza aqui, olha que estrada de Santa Veridiana, onde tem um conjunto Santa Veridiana, tem também um campo de futebol. Então, vocês vão vendo aqui, como é florida essa estradazinha aqui. O nome da rua, essa rua que eu estou passando agora é a rua Tasso Blaso. Tasso Blaso, que é uma rua que liga a estrada de Sepetiba até a estrada de Santa Veridiana. Então, Tasso Blaso. E como eu digo, é um lugar simples, é um lugar que já foi rural, era cheio de sítios. Agora, tem dois conjuntos habitacionais com diversos apartamentos, mas ainda mantém aquela beleza paradisíaca, aquela beleza rural. Então, essas flores, eu acho muito bonita, essas flores que elas nascem sem precisar de jardineiro, sem precisar de adubo. Então, vejam bem, a rua Tasso Blaso, na ligação de Sepetiba, a estrada de Sepetiba com a estrada de Santa Veridiana. Estou fazendo a minha caminhada e não poderia deixar de fazer um pequeno vídeo sobre esta rua onde eu passo. Eu já corri muito por aqui, ultimamente não tenho corrido. Vejam que interessante aqui, olha aqui essas frutinhas, bonito. Como eu falo, dependendo do ângulo, você vai ver beleza. Se eu quiser focalizar só sujeira, eu vou ver só coisas frias. Mas eu não quero focalizar sujeira, eu quero focalizar as coisas bonitas, as plantas bonitas. Eu acho isso bonito. Isso se for pedir um paisagista, perguntar ao Bert Manfredi, olha que legal ali. Para fazer isso, um jardim dessas casas bacanas, vai gastar um dinheiro. Mas aqui não, aqui nasce tudo, tudo, tudo tranquilamente. Então, nós temos aqui, seguindo para a estrada de Santa Veridiana. Lá no fundo, tem o morro, aquelas serras de Guaratiba. Então, a serra de Guaratiba, vejam aqui, olha. Seguindo pela estrada Taço Blaso. Rua Taço Blaso, entre a estrada de Sepetiba e a estrada de Santa Veridiana. Estou fazendo a minha caminhada matinal. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, é uma quarta-feira. Hoje eu não dei aula, não trabalho, estudo de folga. Por isso que eu estou fazendo essas postagens. Fiz uma postagem, inicialmente, na rua Barão de Loreto. Passei pela Nave do Conhecimento, depois Praça de Legalidade. Depois Rua do Cruzeiro, antiga Rua do Encanamento. Depois a estrada Cruz das Almas. E agora estou seguindo para a Santa Veridiana. Prosseguindo a minha caminhada, para depois cumprir a minha missão, que eu tenho que fazer umas compras lá no Guanabara. Deixar um chequezinho lá no Guanabara. Um borrachudo. Levar umas comprinhas para casa. Vejam só, gente, que coisa bela isso aqui. É bonito ou não bonito? Por isso que eu falo, Santa Cruz é um lugar bonito ou não é um lugar bonito? Imagina os europeus que não tem tantas plantas, tantas árvores, tantas coisas bonitas. Claro que lá na Europa tem coisas bonitas. Ontem eu falei de Viena. Viena é um lugar muito bonito, né? A Áustria. É um dos meus sonhos conhecer a Áustria. Então, aqui nós já estamos chegando no conjunto da Santa Veridiana. São dois conjuntos. Tem aquele conjunto ali, são vários blocos de apartamento. Eu não sei quantos são, mas são muitos blocos de apartamento. E do outro lado tem mais uns conjuntos. Olha só essas plantas aqui, ó. Esse roxo. Que coisa bonita. E essa aqui, olha que simplicidade. Então, isso aqui é a estrada Tarsubraso. Um conjunto lá em cima. Outro conjunto aqui. Então, estou aí partindo para a estrada Santa Veridiana. É nesta postagem para as pessoas possam conhecer as ruas. A partir do momento que as pessoas conhecem as suas ruas, os bairros onde moram, né? É claro que elas vão valorizar muito mais. Aqui eu estou aí na entrada dos condomínios. Quero mostrar para vocês aqui a importância de se plantar. E até mesmo, olha. Beleza. Isso aqui é a entrada de um dos condomínios, né? Vejam lá. Não é bonito aqui? Muito lindo, não é isso? Então, aqui é o conjunto. Um dos conjuntos de Santa Veridiana. Que é esse grandão aqui. Tem muitas casas. Aos sábados tem sempre um sacolão vendendo frutas, legumes e hortaliças por um precinho bem baratinho. O sacolão fica ali à esquerda. É sacolão volante, né? Aqueles volantes. Então, nós estamos chegando aqui na estrada Santa Veridiana. Eu quis fazer essa postagem para mostrar para vocês os conjuntos. Lá no final começa a estrada Santa Veridiana. Quem seguir à direita ainda vai sair em Sepetiba, na estrada do Piaí. Em Sepetiba eu já fiz esse caminho, mas a estrada é muito isolada. E o pessoal aproveita para fazer descarte de lixo e muita lixeira. E também encontrei alguns cães que atemorizam os caminhantes. Mas dá para fazer a passagem, a travessia daqui até Sepetiba. Que não é tão longe daqui. Já fiz isso algumas vezes. Ultimamente não tem feito, não. Vejam vocês aqui, ó. Nós temos os conjuntos de um lado e de outro. E tem uma linha de vans. Eu tenho falado muito em Kombi. Eu sou do tempo das Kombis, né? Mas são duas linhas. É uma linha de van que sai daqui, daquele conjunto ali da frente. E vai até os jesuítas, passando pelo Guanabara, o supermercado Guanabara, passando pelo centro. Então é uma possibilidade de transporte para a população daqui. E são essas vans. Elas ficam ali, elas saem toda hora. O único dia que não tem van, todo momento, é os domingos. Eu tentei pegar van com ocasião lá nos jesuítas. Mas é um problema sério, porque eles reduzem muito a circulação. E aí os passageiros ficam aguardando o tempão. Então, aqui os conjuntos de Santa Veridiana. Estrada de Santa Veridiana. Encerrando a postagem. Hoje, dia 18 de outubro de 2023. Canal do YouTube do professor Civaldo. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Se gostou, não deixe de compartilhar e fazer seus comentários.